Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui para mais uma explicaçãozinha, né? Vou começar falando sobre, relembrando o que foi dito, né, na aula passada. É o seguinte, vocês, a força, né, a força não tá no polegar aqui, tá? O polegar tá aqui só para apoiar, isso, tô testando o microfone pra você tivesse desligado. O polegar aqui é só pra apoiar, você não vai fazer força no polegar, a força vem desses dedos aqui, você vai enfiar, você vai cravar o dedo na corda, você não vai empurrar o braço, ok? É isso, não é isso, tá? A força vem daqui, não do polegar. Lembrando, ó, o polegar vai acompanhar o dedo indicador fazendo uma gotinha, tá? Desenho de gota, ok? É uma gotinha. Vamos agora para o próximo slide, a aula 16, continuação de dedos amigos. Ah, o exercício anterior, antes que eu comece. O exercício anterior, você vai fazer, eu vou passar três exercícios seguidos, tá? Desse dedos amigos, para depois voltar no Emílio Pujol. Como eu disse anteriormente, o Isaías Saiva, agora você vai fazer apenas para ler as notas, você não precisa tocar, ok? Vamos lá. Então você vai começar a sua sequência de estudos. Fazendo o exercício, o dedo dos amigos anterior. Aí você vai entrar com o exercício 3 do Emílio Pujol, tá? Você vai fazer esse aqui agora. E você vai entrar com o exercício 4 do Emílio Pujol. Nós estamos falando da página 19 e página 20, tá? Do Emílio Pujol, ok? Então, vamos lá. Qual o exercício que nós vamos fazer? O exercício é esse, é 0, 1, 2 com 3, ok? Deixa eu voltar aqui para... Para onde é que eu estou? Aqui eu estou vendo só os slides, não estou vendo vocês. Então é, 0, corda solta. Você vai tocar o 1, a primeira casa, tá? E o 2 junto com o 3, tá? O 2 e o 3 vão estar na casa 2, ok? Então, se vocês quiserem, printem essa imagem, tá? Eu vou passar o outro também, para vocês verem a outra organização. Isso é só para vocês terem uma noção visual no braço, tá? Vamos lá. 0, 1, 2 colado no 3, volta para o 1, 0. Você faz 2 colado com o 3, mas aí você vai fazer junto com o 1, volta 1 e 0. Lembra? A gente tem que apoiar a corda, lembra? Vocês lembram disso que a gente falou na última aula? Precisamos apoiar o dedinho, entendeu? Você vai fazer 1, 1. Fazer a corda solta. 1, 2 com 3, junto. Entendeu? Por isso são dedos amigos, aí eles se ajudam. Ok? Então, vamos mudar de tela para agora nós fazermos. Aqui a gente vai poder mostrar um pouco melhor. Nó. Corda solta. 1, 2 com 3, tá? Lembra que eu falei? Tem que dar a pressão vem dos dedos que vão por cima, que vão na corda. O polegar ele só apoia. Tá? Agora, 1, 2, 3. 1, 0, 1, 2 com 3. E eu quero que vocês sintam, apertem de forma que vocês sintam a pressão no dedo anelar. Ó. Aí vai voltar, 0. Quando vier de novo a casa 2, com o dedo 2 e 3, vem todos os dedos para apoiar, tá? Você está começando a trabalhar o dedo anelar agora. Ele vai estar mais fraco e vai precisar de ajuda. Aí volta para cá. Corda 1. Beleza? Então, assim, é isso. Então, eu vou agora fazer o exercício para vocês. Vou tentar lembrar. Levantar o violão na hora que eu estou fazendo. Bem, como eu vou ficar por aqui, eu acho que eu vou mexer um pouquinho aqui na câmera. Pronto. Aí. Isso aí. Aumentou a bagunça no fundo, mas está valendo. Então, lá vamos nós. Mas, ó, 60 BPM, tá? Como eu já falei em algumas aulas atrás, é o parto do princípio que vocês já compraram o metrônomo, tá? E eu estou usando 60 BPM para começar. Por quê? Porque eu botei aí para vocês, se eu não me engano, ainda está aí na descrição, o relógio para vocês se ganharam pelo ponteiro. Porque aí vocês vão ter 60 BPM. 60 BPM é exemplo. Se você conseguir, não conseguir fazer com 60, você faz com menos. Você bota no mínimo, tá? Do metrônomo. Ou então, faz um toque a cada dois segundos no ponteiro, né? O ponteiro do segundo vai tá, tá. A cada dois, duas mexidas no ponteiro, você faz uma nota. É uma possibilidade. Então, Lá vamos nós. Coloca um pouquinho mais de pressão no anelar, beleza? Na sexta corda, polegar. Se tiver um sete, também na sétima corda. Lembrando que o meu sete cordas está afinado em Si. Beleza? Cravado, sempre cravado com o metrônomo. Buscando sempre equilíbrio. O mesmo volume, tá. Ao tocar a corda. Esse volume está relacionado à mão direita. A mão que dedilha. Melhor dizendo. Procurar sempre o equilíbrio no movimento de ambos os dedos, tá. E agora nós vamos dar o salto de casa. Atenção no salto de casa, é uma leve escorregada. Você escorrega, toca. A primeira corda solta, tá. Que esse primeiro momento, esses primeiros exercícios, tem corda solta. Todos eles terão corda solta. Então você terá o tempo exato de mudar de casa e mudar de corda. Solta. 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 Dois. Três. Dois. Solta. Três. Dois. Um. Solta. Dois. Três. Dois. Solta. Três. Dois. Solta. Solta. Dois. Três. Dois. Solta. Três. Dois. Solta. Solta. Dois. Três. Dois. Solta. Três. Dois. Solta. pulou de corda é o tempo certinho solta, pula percebe? mudou de casa solta, solta você toca uma solta a segunda solta e vai na segunda corda solta quando você vai mudar de casa você começa numa solta e termina numa solta quando você termina na corda solta você tem um tempo exato para a próxima primeira corda solta você mudar de casa ou de corda polegar, polegar solta, solta com o troco a corda solta, solta solta, solta solta Amém. Na mão que dedilha, sempre buscar o mesmo volume de som, ok? Como eu falei anteriormente, eu podia ter passado 1, 2, 3, 4 direto, mas como eu tive alunos que tiveram dificuldade para pegar 1, 2, 3, 4 direto, eu, apoiado no instrumento de baixo de orquestra, apoiado no exercício para baixo de orquestra, que está na descrição do vídeo, desenvolvi esse exercício aqui, para quem está começando, lembrando que isso aqui está sendo preparado para quem está começando do zero, todo esse curso ele parte do zero. E você que já toca, se você quiser refazer essa parte aqui, pode te ser interessante, porque vai te dar mais consciência do movimento, entendeu? E é uma abordagem diferente, né? Como eu falei, é uma abordagem de apoio. Você usa os dedos na mão esquerda, a mão que toca no braço, para apoiar as notas. isso dá todo um esquema diferente de raciocínio. Puro, chegando, ó, como eu falei, a aula anterior ficou maior, porque eu tinha que dar todas aquelas explicações, né? mostrar as posições. Estou segurando a mão esquerda no braço. Essa aqui, ó, vai ficar com a metade daquela. E aí 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 Cá E aí o lado não terminou pula pra casa 6 você vai pela estima a termina vai volta o 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 como eu falei essa aula vai ficar um pouco mais lenta então é isso abraços e até já